O Abel também reclama, que eu vou te contar, é o maior reclamão do futebol brasileiro hoje em dia, é o Abel Ferreira, né? Eu vou te dizer uma coisa, ganhou, parabéns, mas o jogo foi duro, hein? O jogo foi duro. No primeiro tempo, o Ceará jogou melhor do que o Palmeiras. Se não fosse o Everton, o Everton fez pelo menos três defesas espetaculares. O Ceará poderia ter saído vencendo no primeiro tempo, mas aí teve aquela falta, a cobrança do Zé Rafael realmente foi espetacular, né? Me lembrou das grandes cobranças do Zico, né? Aquela bola meio sem força, mas no ângulo, sem chance nenhuma para o goleiro. E aí, no segundo tempo... Ô, Paulo, coloca de novo aí para a gente ver, por favor. Foi, foi um lindo gol. E aí, depois, no segundo tempo, o Abel Ferreira deu uma sorte incrível, né? Ele trocou dois jogadores, os dois jogadores, em seguida, fizeram a jogada que foi... Essa cobrança é uma pintura. Mas logo em seguida da substituição, o Gustavo Scarpa e o Davidson protagonizaram, estamos vendo aí, já no segundo gol, o cruzamento do Scarpa e o gol do Davidson, né? Para o Palmeiras, é importante voltar a vencer, né? O Palmeiras estava numa fase de declínio muito grande, o que preocupava por causa da final da Libertadores. Essas duas vitórias já dão um certo respiro e o Abel vai começar agora a administrar o elenco, a poupar aqui e ali, para chegar inteiro na final da Libertadores, né? Coisa que o Renato está louco para fazer, mas não pode, porque está ainda com chance no Brasileiro e na Copa do Brasil.